E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Unity Bom, o que vai estar aqui é continuando a história, né? Vamos lá Os massacres de setembro Rolet e os seus homens estão invadindo a prisão Legrand de Châtelet Executando prisioneiros Encontre-o e detenha-o Hoje de manhã foi acossado por três homens que carregavam a cabeça de uma pobre alma em uma estaca Confundiram meu uniforme por uma marca de nobreza e exigiram que eu gritasse Vida longa república para provar minha lealdade Suponho que distribuir insígnias tricolores esteja fora de moda O que fizeste? Eu gritei Vida longa república Um homem de princípios A vida é mais valiosa do que a dignidade Mas é isso que acontece quando se entrega o governo a lunáticos famintos E o exército a selvagens com sede de sangue Ruil Bom, praticas os teus discursos Peguem as armas deles Ninguém tenta nada Aqui rapazes, encontrem-me o carcereiro Explore a área Crie oportunidades Cinco entradas Uma entrada secreta Dois colecionáveis e 40 guardas Dois colecionáveis e 40 guardas Novo objetivo Assassine Ruil Novo objetivo Oportunidade de ajuda Novo objetivo Oportunidade de distração É isso aí. Beleza e mataram os bandidos aqui tem um baú vamos pegar ele nosso nível 3 nossa não vai dar não e aí eu ia abrir e dois mil Ah tá Ah tá achei onde que eu tenho que ir Nossa Tá indo Ah que mentira Beleza tá indo Beleza tá indo Aguentem homens mortais Procedem a prisioneiros Força os traidores Acertem os ciclantes Firme Segurem a posição Ah 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 Mais alguém Cristo Quem está acabando conosco Ele está no telhado Bom Será que eu estou ouvindo coisas agora Aí Ah Eu uso Não Ah 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 É o único lugar que eu tenho Caralho Ah, não deveria ser O que tem aqui? Acender? Parou aqui, seu maldito! Tenho 25 centímetros de asco para ti! Olha, Bibi, seu irmão veio fazer uma visita! Não quer espelos? Caramba, era para ter matado os dois! Envergonha! Vamos, 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 vamos! Não parei por sofrer, meu irmão! Falando, seu ludo! Pegado pelas costas! Paldição! Morre! Cadê a porra da... Eita, Bubu! Já era! Se tem desordem de nos retirar deste salão Também deveis ter autoridade para usar a força Pois não nos renderemos a nada menos que paionetas Ah, mas administrar é governar Governar é reinar Eis a essência do problema Senhor Mirabou? Patético Não é? Certamente, a França merece mais Como é? Palácio de Luxembourg Ui! Limpa tua bagunça, está na hora! Eu disse que conseguiria fazê-lo falar Fizeste bem, Capitão Marie? O preço do trigo está mais alto do que nunca, Grão Mestre Os agentes estão a postos para desviar os carregamentos para as docas Eles aguardam o teu comando Bom Mata-os de fome Por meio da fome eles verão a verdade sobre seus mestres Mas faz-o aos poucos O que estás pedindo levará ao menos um ano, Grão Mestre Se não dois Agora embora Vamos ver se eu acho o remédio aqui desses corpos, né? Tá precisando Agastei um monte com eles, malditos Ó, dois remédios já Tá, agora é só eu sair daqui, né? Tem um item aqui em cima Beleza, vamos embora Alabarda leve Continuar Beleza, agora Vou finalizando o vídeo por aqui já Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, sejam os favoritos Compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal E etc e tal Deixa um comentário abaixo também Se inscreva no canal também Bom, então, pessoas, até a próxima Falou Só nos resta dizer adeus Porque eu sei Que não vou mais poder De ver O que estamos esperando?